Eu sou esse papo, eu não sou fucureco, eu sou esse papo e todo mundo, eu nasci um runga, nasci um runga, nasci um runga doente, nasci um runga doente, nasci um runga doente, nasci um runga doente. Eu sou esse papo, eu sou esse papo, eu nasci um runga doente, 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 nasci um